Tenho reparado que essa história de que eu tô ficando louco em meio a audiência aí tá um pouco cada vez mais frequente. Cada hora que eu olho eu vejo assim, e é uma questão de amostragem, né? Tipo o Datafolha, como que o Datafolha consegue entrevistar 2.500 pessoas e representar uma nação? Tem uma estatística, querida, procure! Você não vai querer superverter a matemática pra querer comprovar os seus pontos, não, entendeu? A ciência não se importa com os seus sentimentos, não. Entendeu? Cada vez mais uma amostragem preocupante de pessoas achando que eu tô de fato enlouquecendo, Bobassauro. Aí esses dias eu me deparei com um tweet enviado pelo meu querido Cauê, meu xará lá da Ana Maria Braga. Tá ligado? O Cauê da Ana Maria Braga, Bobassauro. Ele mandou a seguinte mensagem. Acho bastante importante o trabalho do Cauê Moura de comentar sobre política no canal dele de maneira acessível, fazendo os destaques necessários e com uma linguagem mais permissiva. É uma audiência enorme. Ao mesmo tempo, em alguns momentos, fico preocupado real com a saúde dele. E umas pessoas concordaram. E quando eu perguntei para as pessoas assim, mas você tá falando da minha saúde do tipo, eu vou infartar ou vou me matar? E todo mundo falou assim, ambos. E eu pensei, primeiro que não dá pra morrer duas vezes, então cala a boca que você já tá errado aí. Tem que escolher, ou eu vou infartar ou eu vou morrer de rato no cu, no dops. O que vem é primeiro, um dos dois. O que é que a galera que eles quiseram dizer é um dos dois, Cauê. De um jeito ou de outro você vai morrer. Vou falar um negócio assim, ó. Pro começo de conversa. Um mapa de gente talentosa morreu cedo mesmo. O problema eu tenho com a minha mãe e que o meu pai que vão ficar e ter que lidar com o B.O. Porque eu... Fala pra você. 33 anos atrás eu tava tranquilo com a ideia de não existir. Estou em paz com o fato de isso voltar a ser uma realidade. Pega a timeline da humanidade, da Terra, da vida na Terra, do Universo. Desde o Big Bang e desde o momento que o Universo ainda tava opaco. Até o momento que os fotos começaram a dar um sossego e as coisas começaram a se expandir. Pensa nisso! E aí você coloca isso no grande esquema das coisas. A existência de que eu moro nesse planeta. Eu sou um peido, mano. Eu sou o extrato do nitrato, do pó de bosta, do cavalo do bandido. Tem até um ditado que fala assim, ó. O problema do burro é que quem sofre são os outros e não o burro. Entendeu o que eu quis dizer? E o negócio do outro tá ficando louco é isso. O que eu quero dizer é o seguinte. O problema é de vocês. A ignorância é uma benção. O problema é de vocês, entendeu? Quitado dos meus familiares e de quem estiver perto de mim. Mas até aí, enquanto eu estiver fazendo o vídeo aqui, meus queridos. Não vai faltar nada pra ninguém à minha volta! Às vezes eu penso, tá bom, vai. Vamos se cuidar. Eu penso assim, ah, quer saber? Vou matar no peito. Vou tomar uma pelo time. Bota o meme do soldado. Bota o meme do soldado. Vou tancar essa. Porque eu recebo tanta mensagem falando assim. Ah, meu momento de serotonina diário. Ah, meu momento de aliviar um pouco de não pensar em pandemia, em desemprego, em Bolsonaro. Ah, meu momento de sair um pouquinho desse lugar escuro onde eu estou. Desse lugar sombrio onde eu me encontro. Então eu penso assim, não, vou matar. Deixa comigo. Vem na minha, entendeu? E o que que era o vídeo? O que que era o vídeo? Agora eu quero falar aqui sobre um dilema que eu quis trazer aqui hoje pra vocês. O negócio que tá movimentando aí. Tá agitando a internet americana. Eu pensei assim, ó. Esse é um caso pra gente jogar lá pra... A minha audiência é uma audiência qualificada. Aí não dá, né? A dicção básica foi embora também aí. Nesse caso, eu quero trazer esse dilema pra vocês porque eu acho que dá uma boa discussão aí nos comentários. Eu gostaria de ouvir o feedback dos senhores a respeito de um negócio que aconteceu aí. O casamento no Ted Zenit estava rolando. E aí o que acontece? Nós conhecemos a história de acordo com a narrativa do fotógrafo. O fotógrafo do casamento, ele era amigo dos noivos. Vai vendo. E aí só que ele era um fotógrafo especializado em tirar foto de animais. Ele nem era um fotógrafo de gente. Feliz eu a pessoa que trabalha com animais, não é verdade? Mas o casal insistiu. Não, a gente tá com problema de grana. Faz aí, não sei o que. Ele fechou ali duzentos e poucos doll pra fazer. O que ele diz ali que, meu, isso aí é irrisório. Isso daí não é dez por cento do que um cara ganharia. Eu vou fazer pela amizade, entendeu? Vou trompar no casamento desse casal aí do dia de amigo meus. Ele diz que ele começa às onze da manhã acompanhando o dia da noiva. Tirando foto de preparação de vestido, de não sei o que. De cabelo, de maquiagem, bastidores e making-off. Ele começa a tirar foto durante o começo da igreja. Aí vai pra festa. Aí quando dá cinco, seis da tarde, ele fala assim pro noivo. E eu precisava só beber uma água com o meu negocinho. Aí o noivo fala assim, não, mas é que agora vai ter a entrada do noivo. A noiva e eu preciso do meu fotógrafo. E ele, puta que pariu, já tô aqui há seis horas direto. Não parei pra eu tomar uma água ainda. Quando dá sete da noite, ele fala assim, viu? Como é que é a situação? Onde que eu paro pra comer? E ele percebe que não tem mesa pra ele sentar. Apesar dele ser um amigo do noivo, como ele foi como fotógrafo. Não deram nenhuma mesa pra ele sentar numa cadeira. E quando ele vai falar com o noivo, viu? Eu precisava comer um bagulho, eu precisava dar uma paradinha. O noivo diz pra ele assim o seguinte. Meu querido, você veio pra ser fotógrafo ou pra comer? Só pra eu saber, porque se você veio pra comer, eu não vou te pagar como fotógrafo. Nossa, ai meu Deus. O fotógrafo diz nesse momento, de acordo com o depoimento. Você tem certeza disso? Se eu parar aqui, eu não tô como fotógrafo. Eu não vou receber. Cara, não, eu tenho certeza. Você veio pra fotografar ou pra comer? Aí ele, demorou então. Ele abre a câmera na frente do noivo e deleta todas as fotos e fala. Então demorou então, seu arrombado. Pega esses 200 dólares, enfia no seu cu. Eu tô indo pra casa comer, seu merda. E aí que fica a discussão, porque eu honestamente acho isso absolutamente incrível. Tem aquela questão assim, nossa, mas a foto é do casamento. É um momento que muitas vezes a pessoa, o cara, a mina, eles estão assim planejando isso há anos. É uma vida inteira fantasiando com o álbum do casamento. E agora não tem uma porra de uma foto. E o fotógrafo disse, inclusive, que o casal foi paulo de mel logo no dia seguinte. Ele não teve nem oportunidade de lavar roupa suja. Mas que nas redes sociais do casal é um monte de comentário. Mas e as fotos? E as fotos? Tem foto porque não me deram de comer nessa porra. E eu ia me pagar menos do que um fotógrafo ganharia. Não me deram de um alimento ainda. O Marcelo, você acha justo? Absolutamente belo e moral. E pra vida inteira, quando perguntarem, mas e a foto do casamento, eles vão lembrar. Ah, não teve foto porque eu abusei do amigo meu? Não dei um risole, não dei um bem casado? Não dei um fala comida de casamento aí. Depende do casamento, né? Ah, que às vezes é coxinha e às vezes é o profiterólise. Não sei o quê. O que é profiterólise? Carolina, né? Ah, é que nem... Papo assim, quando é Carolina é de pobre e quando é profiterólise é de rico. Que nem Sam Peter, que é de rico, e tilápia, que é de pobre. Você sabia que era uma bosta? Pois é. Que nem é Hexas e OMD. Nada a ver. Ah, isso aí é... A galera já... O quê? Casamento que eu tô falando, entendeu? O casamento sem droga é um casamento sem razão de existir. E meus amigos têm que saber. Eu me convidar pra casamento, eu quero saber o cardápio. Não, sério, de alimentos. Assim, conclusão, é assim, tá todo mundo errado nessa história. Primeiro quem contrata o fotógrafo. Hoje em dia todo mundo tem celular, né? Vamos estabelecer isso aqui? Aí vai falar assim, não, é que a lente dele desfoca. Hoje em dia tem app que faz isso, né? Aí também compra no AliExpress aquelas lentes que troca do celular, assim, ó. Grande ocular. Macro pra fazer do anel. Macro. Você vai me dizer que você com essa mão trêmula aí, bate foto melhor que um computador feito pela Apple? Não faz, né, mano? Fala pra mim pra quê, mano? Ai, meu Deus. Tem um outro dilema pra gente finalizar? Pode ser mais um? Que não é dilema nenhum. Quer dizer, talvez tenha, né? Sempre tem um filho da puta. Mas a questão aqui eu acho que vai ser dentro desse público altamente qualificado, vai ser a anonimidade esse caso. Aconteceu no Canadá, onde a diretora de uma escola está sendo demitida porque ela supostamente teria associações com o satanismo, mano. Ela estaria mexendo com o ocultismo, estaria mexendo com coisas do além, do pata rachada, do mochila de criança, do tutu de guianazes, do... Fala outro nome aí, é... Catuzinho do oitavo. O Justin Bieber. Sei lá, o satanás. Sabe qual foi a prova que eles arrumaram pra falar que ela tá mexendo com o satanismo, papapassauro? Uma foto que ela postou no Facebook indo num show do Iron Maiden. Bota a foto aí. Os pais estão pedindo a cabeça da diretora porque ela foi num show do Iron Maiden. Isso ainda fosse um show do Cannibal Corpse, tá ligado? Um show do... Sei lá. Fala aí. Um show do... 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 Marduk. Aquele do estoque do black metal norueguês. O mais gente boa matou a mãe. Sabe os bagulhotes assim? Aí, você pensaria, não, realmente. Pô, tá mexendo com... Com os caras lá do Mayhem Os caras tacavam fogo O Iron Maiden, né, mano? O Iron Maiden é, pô Os caras tudo idosos, tiozinhos A moral, mano Aquela coisa meio... Sabe assim que os caras botam as costas um no outro assim pra tocar guitarra? Sabe aqueles que o cantor faz assim com a mão, ó? Tipo... Não tem diabo ali, tá ligado? Jesus está nesse lugar Fique tranquila Só um Jesus gótico Então, o que você acha? Você não acha nada Não tem que achar nada Quem acha... Quem concorda com isso daí é uma... Ah, mas a parte legal! Como eu tô esquecendo? A parte legal é que os filhos, né? Os alunos, no caso Eles estão protestando contra a medida... Medida não, né? Contra a atitude dos pais, entendeu? Então tá rolando um negócio assim Você tem a diretora satanista Você tem os pais cristãos E aí você tem a criançada satanista, né? Porque tá defendendo o Iron Maiden Só pode ser a satanista também Bora, isso aí é bagulho aí Notícia, né? Que chama Ei, mais um vídeo Que eu não vou falar nada de política brasileira E isso daí é porque vocês acham que eu tô enlouquecendo Então, beleza Eu vou falar do bagulho que não enlouquece, então Mas daí na quinta nós falamos mais Que tem umas coisas acontecendo aí, né? Você viu? Do malafaia com o centrão Com a mulher e nós torcendo aqui pra briga Ô, a CPI vai colocar os filhos também Zero vários Mas é isso aí, quinta então, né? Aí quinta-feira a gente fala desse negócio Hoje é só alto astral, ó Uh, lá em cima Não me sinto mal Seu Madruga se sente mal A internet tá me fazendo o tal Do seu Madruga se sente mal, né? Calma, amor, você está mal? Você tá ligado, né? Que se falar dez vezes pra pessoa Você está mal, ela fica Você vai comer a cabeça do ser humano, né? Então para com isso Tô ótimo, tô feliz e tô saudável Como nunca Essa parte amiga é Falar real pra você Mas tudo bem, né? Quem tá bem? Onde é que tá desconfiando de quem tá bem? A sua blogueira favorita tá bem Mano, tem porquê? Tá bem? E aí fora dos stories, como é que vocês estão? Sabe que eu sou transparente, vocês acham que eu sou louco? Louco é quem tá bem nessa porra, quem tá em Dubai agora Louco é quem tá na balada lotada Eu sou o Colin Ward, eu aprovo essa mensagem Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência Por ser essa pessoa maravilhosa e tchau